E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sandra e eu estava com muita saudade de vocês. E agora a gente vai conhecer essa série maravilhosa que se chama Tempo de Cantar. Você está entusiasmado aí? Eu estou muito animada porque essa série é demais! Então agora, fica de pé aí no seu lugar, estica os braços, faz aí um aquecimento porque a gente vai louvar o nosso Deus juntinho. Vamos lá? Você viu o que eu vi Você viu o que eu vi Vi nos céus a luz de um trovão Algo que fez tremer o chão O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição E maravilhas já surgirão Vida e cor em uma explosão O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição Venha viva Nos despertando Sei que hoje vai acontecer outra ressurreição Sei que vives E viverei só pra ti Aleluia foi consumador E o inimigo derrotador O que estava morto volta a viver O que estava morto volta a viver O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição 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 Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti Novos céus Estão se abrindo Novos céus Tu estás vindo E viverei só pra ti Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti Novos céus Novos céus Estão se abrindo Novos céus Estão se abrindo Tu estás vindo E viverei só pra ti Se você ver Se você ver O que eu vi Hoje a tumba vazia está E se souber O que vivi O impossível não existirá Se você ver O que eu vi Hoje a tumba vazia está E se souber O que vivi O impossível não existirá Você viu O que eu vi Você viu O que eu vi Você viu O que eu vi Você viu Maravilha Já surgirão Você viu O que eu vi E nos céus A luz Juntou Você viu O que eu vi Algo que fez tremer O chão Sempre o que eu Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti E novos céus Estão se abrindo Tu estás vindo E viverei só pra ti Jonas Jonas era um pregador Ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi pra outra cidade Contra o que disse Deus Jonas era um pregador Ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi pra outra cidade Contra o que disse Deus Ele desceu Pro porão do navio Tump 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 Lá se deitou E dormiu tão tranquilo Tump 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 E uma tempestade forte Começou Tump 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 Lá se deitou E dormiu tão tranquilo Tump 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 Ai que tempestade Isso é tudo culpa minha Eu estou fugindo de Deus Desobedecendo o que ele me pediu Podem me jogar no mar Eu sei que as ondas vão parar E só assim todos vocês ficarão salvos Tibi Jogar nas Jonas no mar Internet Um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer só era nisso Tibi Jogaram Jonas no mar Inheque, um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer só da nisso Inheque E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer só da nisso Inheque, um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedecer só da nisso Mesmo fugindo, Deus o salvou E na praia o peixe jogou Jonas logo se levantou Pegou e na cidade tanta gente salvou Caramba, esse louvor foi demais! O tempo de cantar chegou mesmo aí Não foi? Pra mim aqui Ai, tô até suada Pulei muito Fiquei, ó Louvando o nosso Deus Mas agora Tem uma parte também que é muito especial Sabe qual é? A do nosso versículo O versículo do mês Você tá preparado aí? Você vai falar comigo juntinho aí Qual é o versículo desse mês? Vamos lá? Veja, o inverno passou As chuvas acabaram e já se foram Aparecem flores sobre a terra E chegou o tempo de cantar Já se ouve em nossa terra O arrulhar dos pombos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 12 Agora eu sei que você aprendeu direitinho qual o nosso versículo do mês Então agora a gente vai fazer uma brincadeira com você Fica ligado em que a gente vai tirar algumas palavras aí do versículo E você vai ter que completar com as palavrinhas que tá faltando Eu vou ficar aqui com o ouvido bem aberto Pra ouvir aí Quero ver todo mundo acertando Vamos lá? Olha, agora também chegou um momento muito especial O momento que eu e você com certeza estamos esperando Que é o momento da história bíblica Tá preparado? Fica atento aí porque é uma história muito legal E que vai trazer um grande ensinamento pra gente Fica ligado aí na telinha Você conhece a história de um homem que foi engolido por um peixe? Então vem comigo Vamos abrir o grande livro Há muitos e muitos anos atrás Existia um homem chamado Jonas Um dia, Deus falou pra ele assim Olha, Jonas, tem uma cidade chamada Nínive E lá as pessoas estão fazendo muitas coisas mais Preciso que você vá até lá E fale com elas sobre mim e sobre o meu amor E diga a elas que precisam se arrepender de suas maldades Mas Jonas não quis obedecer a Deus Ele escolheu fugir dele Indo para uma outra cidade chamada Jô Ei! Para tudo! Como assim? Deus pediu pra Jonas fazer uma coisa e ele fugiu Isso já aconteceu com você? A mamãe pediu pra você fazer uma coisa Como tomar banho Ou ir fazer o dever de casa E você escolheu não obedecer? Hum, será que isso vai dar certo? Bem, vamos continuar Chegando em Jôpe Jonas encontrou um navio Que estava indo para uma cidade chamada Tarsis E resolveu embarcar Porque queria fugir de Deus Quando já estava em alto mar Veio uma grande tempestade Que balançava o navio de um lado para o outro E parecia mesmo que ia afundar Os marinheiros ficaram desesperados Gritavam por socorro Jogando todas as bagagens do navio no mar Para tentar evitar que afundasse Enquanto isso Jonas dormia no porão do navio Isso mesmo Estava no maior sono Enquanto acontecia todo aquele caos Foi quando o capitão do navio Desceu até onde Jonas estava E acordou ele dizendo Ei, acorda aí cara Tem uma tempestade quase afundando o navio Levanta Pede socorro ao seu Deus Quem sabe ele nos ajude Agora me diz Como Jonas conseguia dormir Com o navio balançando No meio da tempestade E aquele monte de marinheiro Gritando sem parar Que sono pesado é esse? Nessa hora Os marinheiros fizeram uma espécie de sorteio Para descobrir Quem é que estava causando Todo aquele alvoroço no navio E adivinhem só Sortearam o nome de Jonas Indignados Perguntaram a ele Ei Quem é você? De onde você é? O que está fazendo nesse navio? E ele respondeu Eu sou o hebreu Eu sirvo ao Deus verdadeiro Aquele que criou o céu A terra E o mar E estou fugindo dele Sou eu o culpado De todo esse caos Podem me jogar no mar Assim A tempestade vai se acalmar Mas os marinheiros Ficaram com pena de Jonas E tentaram remar Com toda a força Até a praia mais próxima Mas não deu certo Foi quando pediram perdão a Deus E jogaram Jonas no mar Nesse momento Deus pediu a um grande peixe Que engolisse Jonas Imagine só Jonas entrou na barriga De um grande peixe Eca Isso deve ser Gosmento Imagina o cheiro lá dentro E o pior Ele ficou lá dentro Por três dias E três noites Que situação Mas lá dentro Da barriga do peixe Jonas fez uma oração Dizendo mais ou menos assim Senhor Eu deveria estar morto agora Mas você me salvou Aquela terrível tempestade Me cercou por todos os lados E eu pensei que fosse morrer Sem poder falar com você de novo Mas quando eu gritei por socorro Você ouviu a minha voz Me perdoe Senhor Eu não deveria ter fugido de você Vou fazer o que você me pediu E levar o seu amor Até a cidade de Nínive Nesse momento O peixe Vomitou Jonas Na praia Ai gente Sério Isso não é nada agradável Não é mesmo? E Jonas Foi para Nínive Depois de um belo banho É claro Para tirar aquela Linhaca de peixe E lá Ele começou a anunciar A palavra de Deus Que tinha dado a ele Ele dizia Para todos se arrependerem Das suas maldades E se voltarem para Deus Depois de alguns dias O rei de Nínive Ficou sabendo Sobre o que Jonas Estava anunciando E se arrependeu E também disse A toda a população Que se arrependessem De suas maldades E se voltassem Para Deus Assim A cidade de Nínive Foi perdoada E totalmente Transformada Pelo amor de Deus Anunciado por Jonas Que história incrível Não é mesmo? E ela se parece muito Com algumas coisas Que acontecem com a gente Às vezes Jonas obedeceu Na primeira vez Que Deus pediu? Não E isso Não foi nada bom Às vezes O papai Ou a mamãe Pedem para você Fazer uma coisa E confessa Você fica enrolando Né? Depois eu faço Já vou Que tal refletir Que tal refletir Sobre isso E tentar A partir de hoje Sempre obedecer Na primeira chamada Conto com você Nessa missão Ok? Uau! Essa história Foi demais Eu tenho certeza Que você aí de casa Gostou muito Porque olha Eu estou impressionada Porque foi uma história Que mostrou O quanto a gente É valente Quando a gente Tem a presença Do nosso Deus E eu tenho certeza Que essa história Vai ficar marcadinha Aí na sua cabecinha Você está preparado Para viver Um grande momento Um tempo De cantar Porque é um novo Tempo no Senhor Então ó Agora você vai Juntar as suas mãozinhas E a gente vai fazer Aquela oração Para que Deus Nos abençoe Vamos lá? Senhor Deus Muito obrigada Por esse dia Obrigada Senhor Porque estamos aqui No tempo de cantar No teu tempo Onde as flores Senhor Já estão chegando Onde tudo Senhor Vai se renovar E cada um aqui Pode ser abençoado Pode ser Senhor Contemplado Com a tua graça Abençoe A todos nós Dá-nos a tua graça E que seja Uma semana Cheia da tua presença Essa é a nossa oração Nosso pedido Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Semana que vem Tem mais Fica ligadinho No nosso canal IKIDS E compartilha Com seus amiguinhos Porque ó Tá demais Tchau Tchau Tchau